Quer facilitar a sua vida na cozinha do seu restaurante, ganhando praticidade, eficiência e qualidade? Conte com Hellmann's! Hellmann's te oferece uma solução completa de molhos profissionais, barbecue, ketchup e mostarda. Ideais para o preparo de pratos quentes, molhos ou para aplicar direto em sanduíches e salgados, os molhos Hellmann's são desenvolvidos em parcerias com especialistas e chefes, por quem mais entende do assunto. Além disso, os molhos atendem os mais rígidos padrões de qualidade e podem ficar até 3 dias fora da geladeira. É menos desperdício e mais economia para você. Naturalmente saboroso, o ketchup Hellmann's é um parceiro que não pode faltar na sua cozinha. Feito com tomates de origem 100% sustentáveis, nosso ketchup é super versátil e combina com uma infinidade de pratos. Adere bem à batata frita, por exemplo, e é perfeito para o estrogonofe. Isso porque a leve acidez do tomate não deixa o prato doce. O molho barbecue profissional da Hellmann's também merece destaque. Com típico sabor americano, defumado e consistente, tem textura ideal. Não resseca e nem escorre. Perfeito para ser usado em preparações quentes ou frias. A mostarda profissional Hellmann's é perfeita para molhos variados e pratos quentes, além de poder ser aplicada diretamente em sanduíches e salgados. Com sementes selecionadas e sem corantes artificiais, tem consistência excelente e é muito saborosa. Molhos Profissionais Hellmann's, parceria de verdade, tem que ser com Hellmann's. Compre já ou procure por um de nossos consultores gastronômicos e saiba mais.